A conferência parece justamente também juntar entre o Ministério do Interior, Secretaria de Estado da República, o Ministério de Finanças, Secretaria de Estado de Tesouro, no programa do Norte de Secretaria de Estado de Tesouro, Lídio Tierra de Parampapiaquiel. O quadro de técnicos de uma DEM é da prazo de 72 horas para a direção do partido. Reúne o órgão para pronunciar oficialmente a saída do partido no governo de Nuno Nabiama. No programa de António T. Nuno, no programa Tirateima de Rádio Capital FM. Vice-Presidente Supremo avisa que a Rana permite interferência de terceiros no poder judicial ao se fazer entrega de chaves de gabinetes naquele caldo. O Ministro de Saúde reconhece o problema de greve grave e a greve geral na função pública está naquele impacto negativo no sistema de saúde. nona conta tenente ne programa Dionísio Cumba, panopapiaquiel nese edição de AOSA, sim, suma também nona tenente diretor-geral de Hospital Nacional Timó Mendes, Agostinho Cimedo, sobre dificuldades co-técnicos na enfrenta na Hospital Nacional Timó Mendes. Assim que na série edição da AOSA, nona tenente mangaliente na trabalho, dina de Bissau, até para interior de Guiné-Bissau, informar a Yassi que está na assistência à realização no 87,7 MHz. No Sanagabu, a Rádio Leste FM, na 106,6 MHz, na área de Naroc. Na Bubac, está a Sanaguade, na Rádio Janjang, tem emite na 102,0 MHz, e que na Orangu Grande, lá mais diante de Bubac, que a Rádio Kikapampa, o Eduardo Pereira do Reino, está em serviço na 93,0 MHz. Barra Coeta, está na assistência de diretos no Facebook, o YouTube, Rádio Capital FM, Guiné-Bissau, Sanana Duda e Ansumane Yola Mané, o programa está produzido e apresentado para Somar Nandes. Sim, FM, a verdade sem fronteiras. De novo, não mantenha de muito. Boa noite, mais uma ação de violência contra cidadão indifeso de Guiné-Bissau por parte de quem que está vestindo uniforme policial na plena via pública na Bissau. No YouTube, a imagem a seguir, é de tarde, na chapa de Bissau, de que o Fardado se retirou de carro um cidadão e sendo agredido. violentamente, não a seguir, é de imagem, é de dia, é de tarde, na chapa de Bissau, que é alguém tirado de forma, como é que tirado de carro, e sendo violentado, somar, quando não olhassem, essa imagem, por parte de violência policial, na plena luz do dia, é de alguém tirado de carro, e dado, e maçado, por parte de polícias de Guiné-Bissau, polícias na Bissau. Mais uma ação de violência, pelo menos para ruas públicas, vias públicas, na plena luz do dia, as imagens não falam, é de tarde, na chapa de Bissau. Mais uma ação de violência, tanto somar, como não olhassem, por parte de polícias, por parte de polícias, ou como acervam fora, gente, Fardado, por isso está lá, polícias, por isso está lá, gente, militares de Guarda Nacional. Não acerte que, como não olhassem, Guarda Nacional, que eu trouxe Farda Azul, outro Falda Socorro, que outro Falda Castanho, e ele terá essa linha de carro, de secaro, de pintura de toca-toca, transporte urbanos de Bissau, sendo violentamente batido na chão, e maçado. Mais uma ação de violência contra filhos de Guiné-Bissau, indifeso, por parte de quem que está usando uniforme policial. Pelo menos, essa imagem, à luz do dia, era tarde, lhe na chapa de Bissau. Antes que notícia não confiável, cerca de um grupo de cerca de 200 homens que, recentemente, erva de República do Congo, depois de receber instruções para encarregar a segurança pessoal de presidentes, Zizoko Embalou. Estão a ser treinados de novo na base aérea de Bissalanga, lhe na Bissau, e revela Capital News, fonte do Estado-Maior de Força Aérea Nacional. No novo encontro do jornalista Anzumane, só notícia sobre essa instrução militar na base aérea de Bissalanga. A preparação militar decorre desde o passado mês de abril, segundo as mesmas fontes, deverá terminar dia 5 de junho próximo com o juramento à bandeira nacional por parte do grupo. A ideia é pôr os novos recrutas da presidência da República a par da realidade e de preparativos militares de Agnebissau antes da sua entrada em função, disseram as fontes. O Capital News soube que esta situação está a provocar reações no seio de vários grupos de agentes que anteriormente tinham prestado juramento à bandeira nacional, outros há mais de 3 anos, e que, no entanto, continuam sem salários e aguardam ainda o seu enquadramento na administração pública. O Capital News soube ainda que os descontentes agrupam-se na Polícia da Intervenção Rápida, Guarda Nacional, e alguns deles são elementos recrutados pela própria presidência da República. Passo a citar. Infelizmente, o que estamos a assistir até agora é triste e trata-se de agentes que têm família e aguardam o seu enquadramento na administração pública. Fim de citação. Lamentou uma das fontes. Esse confidente do jornal Capital News denunciou que muitos oficiais militares e polícias teriam ingressado seus filhos e sobrinhos no grupo que agora são treinados na base aérea. Na base aérea de Ibiza-Lanca, de Ibiza, há cerca de 200 homens que, recentemente, arrivaram da República de Congo. A bem-pamante de segurança à presidência, Issa Coimbalo, submetido mais a outra instrução militar na base aérea de Ibiza-Lanca, enquanto que outros comandos a tempo estavam na pera, se enquadramento na função pública é contra a reclamadina de guarda nacional, polícia de intervenção rápida, ordem pública e demanda sentido. Assim, em suma, na própria presidência da República e contra aqueles que mangam tempo é sobre a informação na China e contra a guarda se enquadramento na função pública. sem afirma, a verdade sem fronteiras. Agora, não vai para assunto ligado a não convenar o secretário de Estado de Ordem Pública anuncia a operação de um dado do Ministério do Interior com de finanças através do secretário de Estado de Tesouro e culminar com a apreensão de mais de 300 carros na circulana Ibiza ou sem documento. Conferência de imprensa junto ao editário para esclarecer a opinião pública razão da operação. Alfredo Malopela, donos de carros no sentido de irregularizar a situação de que carros. Não vai buscar fora Elidio Vieira Té e do secretário de Estado de Tesouro para não apropriar sobre as apreensões multas que estão a ser aplicadas de acordo com normas tendo informado como na conferência de imprensa pagamentos que estão a ser feitos através de Tesouro Público. Não vai buscar Elidio Vieira Té para não apropriar que ele no programa Tira o Teima de Rádio Capital FM com o secretário de Estado de Tesouro na conferência de imprensa juntado Ministério de Interior Ministério de Finanças Secretaria de Estado de Ordem Pública Secretaria de Estado de Tesouro na conferência de imprensa ele está com mais de 300 carros que prendido aqui na Iandabana Bissau sem documento ou inibição. O secretário está em linha conosco. Boa noite secretário de Estado. Boa noite. Muito obrigado pela presença no programa. Secretário como é que surge a iniciativa e tem a ver mesmo com fuga ao fisco ou IK? Desculpa Anga, preste a ver. Como é que a iniciativa dessa operação conjunta finanças com o Ministério de Interior como é que surge e para regularizar a situação de clientes que terem fisco em conta com o Estado? Boa noite mais uma vez o Manocello e caros ouvintes da Grande Rádio. Não, não muito para a iniciativa e para quem tem a competência para tal que é o Ministério do Interior. Portanto, o Ministério das Finanças está simplesmente também na cumpre que se competências que cobra impostos que iriam entrar no cofre de tesouro público. Então, nesse âmbito o Manocello tem tido sucessivas acidentes nas vias públicas por razões técnicas de própria viatura. Não vou falar nesse caso de falta de inspeção e falta de mangas de documentos que caros têm em falta. Portanto, o Ministério do Interior mantém como desencadear essa operação para poder tentar cobrar as situações e também proteger a própria vida dos autentos de vias públicas. Então, portanto, vai ser uma operação conjunta que está no Ministério das Finanças, Ministério Interior e Ministério dos Transportes. Especificamente a viação. Portanto, a operação com o SOS me pensa que uma turma passa-se na rua de Bissó e tem uma circulação reduzida para ver essa operação que está deixando o entendido como a dezembro a manga de carros que vai circular com o fato dos documentos diretos de gênero por circular. E nessa ordem a melhoria que vai continuar para melhorar a segurança rodoviária. Se não percebe se ele está achado, tem a ver com a questão de íntese que não circula o documento ilegal e também para a questão de segurança rodoviária. E era os componentes que estão em cauda. Exatamente. E era os componentes que está para poder proteger também porque tem acidentes inevitáveis. Ao que não falei de evitáveis, portanto, se o terem cargo na segurança mínimas condições técnicas que o poder detectar na inspeção portanto, o que acaba é para não inspecionar o que acaba é para por vir a própria população em risco. Eu não vi o manga de acidentes no lugar de 27 anos que o poder evitar se de facto está cumprindo todo o mecanismo que esteja exigido da lei. E é dos objetivos que o Norte é a operação. Iniciativa e tem fase embrionária com situação de cambeça, não? Exatamente. E um dos pontos também que realiza é o aspecto de desoperação. Entre os aspectos que frisaram, fuga ao fisco com a questão de segurança, cálgo mais sem realça dessa operação que o faz sido, perto de ou mais de 300 carros que prenderam. Na verdade, na operação que é que mais se constatou e próprio que faz a dispersão de viaturas é que o subácio em termos de dados disto. E mais carros que têm condições técnicas de própria circulação. Pensa que estão na viagem pública de Norte contra carros que têm de stop ou que têm acidentes. Portanto, que há problemas técnicos que eu falei, mas levantem nas operações. Justamente para proibir acidentes que não falo aqui evitáveis. portanto, e é que está no diálogo. Mas uma outra coisa também que me chamou atenção em Sombra e de como a viaturas que foi prendida e levada para a base aérea e não me se fala como para que nenhum motorista faça proceder pagamento na mão de polícia de trânsito ou de agentes de aviação. O pagamento não faça sido diretamente para tesouro público. Portanto, e tem número de conta, a gente saia no local e tem número de conta de tesouro público que seja disponível. Inclusive, se pagamento é pagamento e canto ou então varia conforme... O pagamento é suma, suma no Código de Estrada definir cada infração que há esse valor. Então, é extremamente instruções que dados e para aplicar multa que está plasmada na lei. Ninguém paga multa que está plasmada na lei. Pensa no Código de Estrada é pela lei que está em vigor que temos exceção de valores e de multas. Portanto, cada fração está definido o CACC e multa. Tem que fingir a pagar multa que só está visita na lei. E o São Martino falava, para carinho fazer pagamento fora de estrutura competente que te dora o público. E como fazer pagamento no mundo em nenhum posto de trânsito e assim também com o carinho de pagamento onde nenhum gente de ação terrestre. entre e regras sobre estiro. O secretário está está e o que a gente se chama a lei irá ter algumas responsabilizações para que há a gente. O secretário está durante essa operação registrado carro de transporte de uma escola particular alunos orientados na estrada na caminho carros prendidos. a nível do governo não vou ter conhecimento dessa situação? Não, nunca tenho conhecimento com o senhor não. Carlos, tem marcha cheio de alunos na escola da Rosa que não seguiu para o lado de Bre.